São os melhores momentos de Atlético e América. Compacto Bel, só quero chamar a atenção aqui para o torcedor atleticano observar os espaços que o Galo tem dado para o América. O posicionamento do time tem sido muito errado. E a torcida da América lá prestigiando. E o América começou, né, Fael, dominando completamente e tendo aí no mínimo 4, 5 chances de gols para poder abrir o placar. Ó, essas três primeiras aí que a gente vai ver, ô Toledo, acho que não tinha 11 minutos de jogo ainda. O América já consegue três boas chances. E você está vendo sempre o América com o tempo de pensar o jogo. Teve um outro escanteio do outro lado também, que o Juninho pega a bola sozinho dentro da área numa jogada de escanteio. Agora tem que matar, Coelhão. Olha aí, ó. Tem que matar. Olha só essa chance. Tem que matar o jogo. Não pode ter 4, 5 chances e não fazer. Principalmente num clássico. Que aí você vai lá, toma um, arrisca, perdeu o jogo, que foi o que quase aconteceu. Olha essa do boi bandido. Essa eu falei também no pós-jogo do Camisa 12. Três jogadores do Atlético, dois do América e ainda tem o jogador do América para cabecear livre ali. E aí a categoria do Hulk, o goleiro do América, o Cavicchiola, ainda encosta na bola. Mas cadê a defesa? Ô, Mancinho, tem que treinar os caras. O eixo do corpo dele estava para a barreira, de frente para o anse. Então favorece quem está correndo em direção à bola. Mas está errado. Tem um cara ali perto da barreira para voltar. Não tinha ninguém, cara. O Eder estava do outro lado. Muito errado o posicionamento da defesa nessa falta. O América sente demais no gol. Foi um soco no queixo, realmente. E aí duas características do time do Cudê que eu venho criticando. A saída de bola, que foi terrível no primeiro tempo. E a bola aérea. Ou seja, a gente manteve, os dois fundamentos estão precisando evoluir no time do Cudê. Agora o cara faz gol, toma um couro do boi bandido, ele até desanima, gente. Você viu o tanto de pedala que ele deu no cara. Esse lance aí, o Iorra não consegue correr, manter a bola no pé e olhar para o lado. Na hora que ele faz as três coisas ao mesmo tempo, a coordenação motora dele falha. E ele sai pela linha de fundo. Eu critiquei muito aqui o América no segundo tempo. O Iorra morreu, mas o atleta também, o Fael, não teve chance clara de gol, não. Não conseguiu converter. Assim, falar de perder um gol. Não conseguiu converter o domínio que teve do jogo em finalizações, estou lendo. Ele manteve a bola no campo do América ali. Ele passou a roubar alto, ele passou a dar combate já alto aí. Mas não conseguiu converter em finalização. Agora o Cudê poderia ter tirado o Iorra no intervalo. O Igor Gomes também estava muito abaixo. Mas poderia ter tirado o Iorra já no intervalo, poupando o jogador daquilo que aconteceu, que foi um show device. Aí o América, quando ele mexe, ele coloca o Arthur e coloca o Ades, o time dá uma melhorada. Equilibra o meio de campo, mesmo com o Dada Belmonte mal no jogo, aí o América melhora. O Wagner Mancini demorou um pouquinho a mexer. Se ele mexe antes, eu acho que o América poderia até ganhar esse jogo. Mas parabéns, porque encaramos um time muito forte.